Galera, estamos aqui no décimo primeiro episódio de Midas do Ferro Velho, quarta temporada. E hoje vamos fazer o seguinte, precisamos lucrar, meu querido. Mas a gente não consegue lucrar com o carro que a gente faz, todos os carros estão saindo incompletos daqui. Eu estou ficando triste, eu estou ficando uma quadra ruim, tá ligado? O Rokak foi demitido por causa disso, que eu não tenho dinheiro pra pagar ele. Aí só tá o Yuri comigo, né Yuri? Manda um salve pra rapaziada. É, sobrou eu aqui. Sobrou, brincadeira viu gente, eu não despedi ele ainda não. Mas dá quase. O negócio é o seguinte, meu querido. Vamos no Ferro Velho, vamos no Ferro Velho, que o Ferro Velho é a minha esperança. É a minha esperança o Ferro Velho, é a minha esperança. Eu tenho que caçar um carro, mano, eu tenho que achar um carro onde a gente vai conseguir completar. Mesmo que se for um carro horroroso, o pior carro do mundo, o carrinho de merda, tá ligado? Mas eu preciso completar um carro, mano, que pelo menos... Pode ser um carrinho de mão. Hã? Pode ser um carrinho de mão. Pode ser um carrinho de mão, tá ligado? Mas a situação tá... Mano, nós estamos na décima primeiro episódio e a gente não conseguiu engrenar dinheiro ainda, mano. Você tem noção? Pô, uia. Aí do nada eu vejo uma huracã. Não é pra mim, né pai? Não é. Não é pra mim, mas que tá bonita tá. Assim, ó, tá precisando de mim. Só tá precisando de mim. Quanto que tá valendo? 21 mil. Só um V10 já dá esses 30 aí. É. Deixa eu ver como é que tá o V10. Não dá pra tirar nada não, né? Vamos ver. Não dá. Deixa eu ver se dá pra tirar alguma coisa. Olha, dá, hein? Ah, dá. Ah, rapaz. Essa parada é nova. Deixa eu ver se melhorou o dinheiro. 19 mil. Ah, eu consigo arrancar os trens tudo e ver o que é que dá, né? Que legal. Maneiro isso daqui. Maneiro. Já levei uma porta. Vai que, né? Mano, não acha mais carro aqui. Olha, só a carroceria também. O que que é isso? Não sei o que é isso. Um Dodge, será? É um Dodge. É um Dodge. 3 mil, só lata. Não? Tá doido? Não vou ter dinheiro pra acabar, mano. Não vou ter dinheiro pra acabar. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador. E hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Hum, olha aí pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem. Rapaz, mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25, você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí, pra você ver. Acabei de fazer. E agora, vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 conto. Vambora! A coisa tá séria. Uh, belezinho. Beleza. Hum. Tá com o V8 quase completo. Quanto que tá? 13 mil. Poxa, mano, belezinho. Belezinho ficaria legal, hein. Tá sem parar choque, mano. Eu vou nele, mano. Eu vou nele. Vamos fazer o possível pra dar dinheiro. Hã? Bora lá. Vamos fazer o possível pra dar dinheiro. Olha como é que tá o farolzinho. Farolzinho novo ainda. Tá bonito, hein? Tá bonito, não tá? Olha. Deixa eu ver aqui como é que ele tá de traseira. Tá com nada. Tá com nada, mano. Nossa senhora. Aqui dá pra ver lá dentro, olha. Dá pra passar direto ali, se você quiser. Caramba, mano. Um achado. É um belé, mano. Aqui ele tá com rabo de peixe. Lá do outro lado não tá. Vai ser ele, eu acho. Tenho quase certeza. Vamos dar mais uma olhada. Porque eu não gosto de sair daqui sem ver tudo, não. Apesar que ultimamente nesse ferro velho tá tendo nada. Ó, nada. Antigamente tinha uns 5, 3, 10 carros aqui, tá ligado? Agora não tem quase nada. Agora não tem nada. Tô passando fome, bicho. Será que eu vou terminar esse carro? Não vou terminar esse carro, mano. Eu não vou. De 8 deles deve ser caro, né? Não vou, é. Eu tô pensando. Não termino um carro desse. Não termino. Com 30 mil, não termino, não. Pra pelo menos ganhar alguma coisa, tá ligado? Porque a gente terminando, a gente ganha bônus, entende, rapaziada? Bônus pro carro tá completo. Se é um carro tá completo, que é difícil. Comprar um huracan logo. Não, tô brincando, gente. Deixa eu ver. Eu tô falando de comprar. É porque é paia, mano. Você fica comprando uns carrinhos lero-lero, tá ligado? Eu não gosto, mano. Hã? Não tem graça, né? Não tem graça, ó. Peguei uns negócios de Lamborghini aqui. Comprei vidro, retrovisor. Vidro eu não levo, não. É vidro, não, que não dá pra... É. Então eu vou levar o restante, vai dar alguma coisinha. Beleza. Gastamos mais 500. Conto e deu de quê? De nada. Tamo gastando... Vai pra 1.500 reais só de viagem pra tentar achar alguma coisa. Tá difícil achar. Antigamente era mais fácil, tá ligado? Hoje tá difícil. O que é que nós vamos fazer, mano? A vida é o seguinte. É uma caixinha de rosa. Ah, mano. Não era pra machucar uma caixinha de surpresa? É uma caixinha de rosa mesmo, que é de surpresa, tá foda. Só tô tomando na jabiraca com isso. Ó, tem um Infinity aqui. Ó, é um Infinity, mano. É um GTR disfarçado isso daqui. É. Era pra ser um R-34. 35 mil. Não vai. Deixa eu ver se é R-34 aqui, falar nisso. Você falou de R-34, né? Eu falei, vai que é o Brian Berg. Ó, do Underground. Do Underground. 20 mil. E é um motor barato, mas tá sem roda. Essas rodas valem uma nota. Se as peças... Mano, ele tá com quase tudo, olha. O problema é da recuperação, né? É. Provavelmente tem peça aí que nem vai dar pra recuperar. Eu vou arriscar. Vai nele. Vou arriscar o R-34. Mano, a gente precisa sair dessa miséria, tá ligado? Nessa miséria. Vai ser... Vou lucrar pelo menos uns 50 mil, né? E vai ser com ele que a gente vai lucrar, tá ligado? Eu acho. Tô falando... Tô sentindo que vai dar bom. Tô sentindo? Tô. Nossa, ele tá todo destruído, mano. Todo destruído. Olha. E é do Brasil. E é do Brasil? É do Brasil! Aqui é o Brasil, Berg. Pera aí. Deixa eu aumentar o campiguzão aqui. Ah, é. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. Será que vai ser ele, Berg? Olha. Ele tá todo destruído, mano. Mas tá. É ele. É, vai ser ele. É ele. Vambora. Ele bem podia sair por 19. 21. Nossa, se sair por isso, só vai ter 9 mil. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, vai. Vai. Sai o carro. Pra caceta. Nossa. 24. 5 mil. Eu acho que eu me ferrei. Eu acho que eu me ferrei. Dá pra fazer só a funilar em uma parte da suspensão. Vou ter que entregar ele sem roda. Mais um. Ah, mano. Não tô aguentando isso mais não, mano. Papo 10. A gente só tomando a jabiraca. E nós nem... Acabei de pintura. Eu comprei, pelo menos? Acabei de pintura, comprou. Comprei, né? Comprou. Olha o bicho aí. Vamos lavar ele. Pelo menos lavar não paga. Quer dizer, paga água, né? É. Ah, mano. É muita sacanagem, mano. O que tá acontecendo comigo. E ele é marrom mesmo. É. Ele é um marrom. Tá quase novo. Tá, tá zero. Que isso. É, mano. Não tá faltando nada, né? Aparentemente não está faltando nada. Tá. Vambora. Vamos pra cima, mano. Lembrando a vocês, rapaziada, que eu estou fazendo lives, tá? O link vai estar na descrição. A gente tá fazendo lives aí todos os dias. De segunda... De terça a domingo, tá ligado? Às 15 horas e às 9h30. Nós estamos fazendo um RP lá. De... Policial e de mecânico. Vocês vão achar pra caramba. Vai ser legal. Tacar legal pra caramba. Vai lá e dá uma maratonada. Pra você chegar nas próximas lives já ciente do que tá acontecendo. Beleza? Vamos que vamos, então. O que eu vou fazer? Desmontar esse carro todo. Já mexe na porta do Huracan. Hã? Já mexe na porta do Huracan. Ah, é. Vou mexer na porta do Huracan também, né? Ah, mano. Quem sabe dá um dinheiro isso daqui? Olha. Ah, rapaz. Eu achei que eu tava duro. Melhorou um pouco a situação. Continu. Entendeu? Vamos lá, R34. Vamos dar um... Vamos dar um talento pra você. Vamos. Isso. Já restaurar as peças. Vou pegar todas as peças. Pelo menos ele tá inteiro de... De peça, mano. É, de calceria. Ele tá inteiro. Se restaurar todas elas, aí já vai dar bom. Já é... Já é um problema mesmo na lata. Essa lata dele é cara, mano. Eu tô ligado que é cara. Vamos tirar. Já me confeta essa aí. Hã? O bom que aí só vai precisar comprar os vidros, né? É. E as rodas. Mas ele já veio completinho. Vidro e roda e motor, né? Porque motor também não tem, não. É, mas se subir eu não sei se dá, não. É. Esse aqui é o problema. Vamos, vamos... Olha. Tá dando recuperação, hein? Olha. Caramba. Esse vídeo de lanternagem aqui acho que vai dar um dinheiro, mano. A gente tinha que terminar ele, tá ligado? É. A ideia seria terminar. O problema é o orçamento. O orçamento. Vamos gastar... Vamos recuperar as peças aqui pra ver quanto que vai dar, tá ligado? Beleza. Deixa eu só pro encargo de consciência. 750. 600. 125. É. Teve duas... Teve duas que não tava bom. Mas... Eu vou colocar o que dá. O que tá 100% dá pra colocar. Porta 100%. Aqui não deu. Isso aqui não deu. Aqui deu 100%. Aqui deu 100%. Aqui deu 100%. Ó. Eu acho que a gente vai aumentar o valor desse trem, hein? Ele tava caro justamente por causa disso, mano. É. Porque ele tava completinho. Por fora tá quase novo agora. Tá quase novo. É assim, bem quase mesmo. Tá faltando algumas peças ainda. Nossa. Esse para-choque deve ser caro. Deve. Pouco não. Deixa eu ver se retrovisor... Ó, o retrovisor veio. A porta não veio. Vamos ver quanto que vai vir isso aqui. 500 cada. 950 eu ganhei de... 950 eu ganhei de... Nossa, a porta... 950. E o para-choque. Não, tu comprou dois deles. Não. Não, é o mesmo lado. Mas comprou dois. Uai, não era dois não? Não. Ah, meu Deus do céu. Ainda tomei um prejuízo. Falta os vidros. Falta a gente recuperar as outras coisas. Mano, esse aqui vai ser o seguinte. Eu vou mexer no que dá. Tá ligado? E a gente vende do jeito que tá. Porque infelizmente... Eu não tenho nem roda pra colocar aqui. Deixa eu ver quanto que é a roda. 2025,295. Não tenho dinheiro pra comprar isso, não. Eu acho que essa roda nem restaura, né? Desse estado. Vamos lá na cabine de pintura. Hã? Acho que a roda nem restaura no estado que ela tá. É. Pintar a peça, não. Vamos ver. Vou pintar o bicho todo. Mil. Não dá nem pra pintar. Não dá pra pintar, né? É mil. Nossa, olha como é que fica. Se tu me der alguma pecinha sobrando, já dá pra pintar. Já dá, né? Vamos ver aqui. Porque aí já é uma coisa a menos, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho alguma pecinha. Tem um retorno. Atravizou. Pera aí. O cara vai... A lata tá boa. O cara vai ter que mexer agora com a parte... Do outro lado. Suspensão e motor. Do... Verdão. Verdão. Ficou legal, o verdão. Eu gostei. Olha o roxo. Olha o roxo, é. Deixa eu ver. Sólido. Não, eu gostei assim. Vou tacar ali verdão, vai. Esse carro completo ia ficar bonito, viu, mano? Hum? Fala que não. Esse body kit aí é muito bonito. Ele é lindo demais, mano. Que pena que a gente não consegue mexer em mais nada. Esse aqui é o B.O., tá ligado? Mas tá. Fora pra zero, mas por dentro... A gente não consegue mexer em mais nada, mano. Tem uns 337 conto. Não dá pra mexer em mais nada. Vamos ter que vender. Ó, 40 mil! Poxa! Tá bom, hein? Tá bom. Mano, se achasse um outro desse e conseguisse restaurar, viu... Nossa, vou vender, mano. Nossa, que dó. Vendi. Mas fizemos 10 mil aqui rápido. Rápido. Hã? Foi ou não foi? Foi. Poxa! O cara ainda deu forte. Hã? O cara ainda deu bom. Deu bom. Pelo menos um lucro, né? Pelo menos um lucro. É. Vamos lá no leilão. Ele tava com as peças todas inteiras, rapaziada. Isso foi legal, tá ligado? Da gente conseguir. Foi 10 mil ali rápido que a gente conseguiu. Agora... Agora a gente consegue montar um carro inteiro. Eu acho. Aí do nada eu... Aí do nada eu vejo um Audi R8, olha. Cadê ela? Tá. Tá inteira também. Caramba, ela tá inteira mesmo. Uai, mano. Duas estrelas. Eu vou arriscar essa bicha, hein? Vai lá que dá bom. Olha os pneuzinhos como é que tá. Ela tá bonita até. Eu queria ver o estado. É, mano, nós vamos ter que fazer um V10, né? Só de quebra assim, tá ligado? Esse é o problema. Ela tá sem motor. 23 mil. E tá suja. Mas tá com as rodinhas. Hã? Carroceria já não precisa gastar. Já não precisa gastar. Só pra ela abrir isso aí, os vidros. Ela tá bonita, mano. Tá. Olha. Eu acho que vai ser ela, viu? Ela tá suja, viu? Cê tá doido. É um achado isso daqui, viu, mano? Hã? Ah, não deu sorte e agora deu mais sorte ainda. Deu mais sorte ainda. Vai ser ela. Eu vou nela. Vai ser a doideira. A doideira vai ser ela, fi. Nossa, se ela viesse por 7 mil, hein? Nossa. Sonho. Meu sonho. Se passar de 23, eu não pago, mano. Eu ainda vou ter 20 mil pra trabalhar no motor, tá ligado? É. Vai, vai. Deixa eu lucrar, gente. Ah, 24, mano. Não. 24 vai. Eu vou fazer a loucura. Foi. Foi. É ela, mano. Agora é ela. Não tem pra onde correr. Nossa. Não vai dar. A gente tem que arriscar, mano. Pra ver o que vai acontecer. É a vida. Tá ligado? Arriscar, mano. Tá, beleza. Vamos pra oficina. Vamos pra oficina que agora a gente tem uma R8. Chegamos aqui na oficina. Eu tenho um problema sério agora que é uma R8. O que que eu vou fazer com ela? Eu vou gastar até acabar o dinheiro de novo. É ou não é? É. Vou gastar até acabar o dinheiro de novo. Eu acho que essa daqui dá um lucro, mano. Nem funilaria precisa. Nossa, ela tá zera, velho. O que que aconteceu com essa bicha? Ela tava só suja. No mínimo deve ser enchente, mano. Deixa aí nos comentários, rapaziada. O que que vocês acham que aconteceu com essa Audi R8? Dá ideia. Ela tá muito conservada pro meu gosto. Eu acho que foi um machado, velho. Tem base, não. É difícil você achar um machadinho assim. Tá. Vamos pegar aqui. E ela tá completa. Do mesmo jeito que tava o R34. Olha. Que achado, mano. Caceta, mano. O pneu parece que tá novo também. Não é, velho. Vai dar pra recuperar até as rodas. Só não dá pra recuperar o motor. É o motor oficial da Audi ainda, né? É. Mas olha como é que é o estado que tá, mano. As peças. Mano, isso aqui não é carro de ferro velho, não, mano. Isso aqui não é carro de leilão daquele... Daquele leilão lá não, mano? Isso aí tava com outras estrelas. Três? Duas? Duas? Aham. Não é esquisito? É muito estranho isso. É porque tá sem motor. Eu acho que é por isso, mano. É, pode ser. O motor deve ser uns 15 mil ali, tá ligado? Eu acho que esse aqui vai dar um lucro, mano. Finalmente um carro pra lucrar. Finalmente. Deixa eu ver se eu consigo arrancar isso daqui. Ah. Beleza. Arranquei a tampa. Deixa eu ver aqui o que precisa de reparo. Tudo. Mas tá 60 poucos por cento. Tá bom pra caramba. Hã? Caramba, mano. Se você botar no carro, já vai lucrar também. Igual no estrelar, hein? Já. Já vai lucrar. Finalmente um carro, né, mano? Mas eu não sei se a gente vai conseguir completar. Que eu vou ter... Vou ter assim... Vamos botar ali que 4 mil é de suspensão. Eu vou ter 10 mil pra montar um V10. Vai dar jeito não, mano. Hã? Nem se botar as piores peças... Nem se colocar as piores peças. É um V10, mano. É um V10. Um box, eu gastei 15. Tem noção? E era um motor de 6 pistões ainda. É. Nossa, mano. Tá. Deixa eu colocar de volta. Pelo menos deu recuperação em todas as peças. O carro tá zero, mano. Como que isso acontece? Fala pra mim como que isso aconteceu. O cara que comprou esse carro na minha mão... Ah, mano. Esse aqui eu vou terminar. Nem que eu faça minhas custas. Hã? Vai dar de tudo pra terminar. Vou fazer de um tudo pra terminar esse carro. Mano, quanto vocês acham que ele já deve estar valendo? Deixa aí nos comentários. Caramba, mano. Eu vou desmontar a suspensão já desse carro. Vamos deixar a suspensão ok. E bora ver, mano. O que que vai acontecer. Eu acho que restaura tudo aí na suspensão. É. Dá pra restaurar tudo. Vambora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Galera, eu tô muito de cara como que é um carro muito inteiro pra três estrelas, rapaziada. Pra duas estrelas. Tá um carro muito inteiro. Eu tô com medo, mano, da pegadinha. Tá ligado? Eu tô com medo da pegadinha. Vai que tem uma trollagem aí que nós não sabemos. Mano, papo 10. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que esse carro vai tá com o motor. O motor é muito caro. É muito caro. Só tem seis peças no motor. Só tem seis peças no motor. E quatro delas são embreagem. Quatro delas fazem parte da embreagem. Olha, mano, como é que tá. É, e o vira-brequim. Olha aqui. Oi. Nenhum suporte do vira-brequim tem. Ô, véi. Quanto que vale um bloco desse? Eu só quero ver assim. Quanto que tá valendo? 418 mil. Não é caro. 418. 50%. Não tá caro. Eu vou recuperar as peças aqui. Não tá caro, mano. Eu tô tentando entender o que que tá acontecendo. Qual que é a pegadinha, mano. Tá ligado? Vamos aqui recuperar as peças tudo aqui. Calma aí. Ah, eu tô recuperando as peças aqui. As que der recuperação, eu estou recuperando. Eu não vou conseguir comprar bucha. Eu não vou conseguir... É... Comprar bieletas novas. Não vou conseguir comprar direção nova, tá? É... Mano, vai ficar com o que eu consegui recuperar. Porque o carro tá bom, tá ligado? Tá numa média de 60%, né? Então tá bom o carro. O carro tá andável. Só pra gente ganhar lucro. A gente precisa de lucro. Eu vou injetar esses 13 mil a mais nesse carro. E eu quero ver o que que a gente consegue fazer. A carroceria ainda não tá completa. Tem algumas partes pra pegar ainda, tá ligado? Tem uns... As entradinhas de ar, você viu? Tem uma entradinha de ar que tá faltando ali ainda. Então... A gente tem que ir com cautela. Pra gente não gastar e ficar sem terminar, tipo, os principais. Que é motor, entendeu? Então vou acabar de restaurar aqui. Beleza. O bloco tá recuperado. Ele vale 800 conto, mano. É dinheiro, tá, Yuri? Não é falando, mas é dinheiro, Yuri? Ele vale 800 conto do jeito que tá, mano. Nossa. Esse bloco. E eu... Ó. Nossa, mano. Pistão. Jogo de segmento. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Não, são 10 pistões. Você tem noção? Já vai mais 600 aí. Nossa. Jogo de segmento. São mais 10. Tudo, hein? Tudo é... Tudo é na casa da dezena aqui, tá ligado? É. Tudo é na casa da dezena. Nossa senhora, mano. Viu? Nossa, eu vou ter que comprar mais 10 velas. Vou ter que comprar dois blocos. Esses blocos devem valer uma nota. Esses blocos, não. Esses cabeçote. É. Quanto será que vai dar os cabeçotes? Nossa. Eu tô chutando baratinho. Cada um, 2,5. Baratinho. Ou 1.875. Tá ótimo. Olha aí, ganhei 5% de desconto ainda. Tá ótimo. Tá ótimo. O outro, pra não comprar o errado. Pra não comprar o errado. Aí tem parafuso. 7 mil, mano. Não vou gastar nem bucha, mano. Eu não vou gastar nem bucha no carro. As buchas que tiver lá é as que vai. Tá ligado? O problema é que eu acho que ele não tinha nem fluído de direção. Não tinha essas paradas. Ele não tinha reservatório de nada. Ele não tinha reservatório de nada, mano. Isso é um problema, gente. Vamos ver quanto que vai. As bobinas de ignição. Meu Deus. 720. É uma só. É uma só. Calma só, que bom. 720 as duas. Estão tão bons. É, sabia que tinha uma pegadinha. Nossa. Nossa. Quanto que não vai valer esse coletor de admissão? 550. Tá bom. Tá bom. Tá ruim, não. Caramba, pra que esse monte? Olha, parafuso pra dedão. É pra não sair de jeito nenhum. É. Cada acelerado é um flash. Nossa, o corpo da borboleta. Ah, 230. Tá bom. É, mano, eu acho que o mais caro ali é o bloco que já tinha. Tá ligado? Vamos ver o coletor. Eu já vou comprar, eu já vou pegar assim, ó. Ah, tá. 350. Dois. Emotorzinho lindo da miséria. Caramba, dá pra... Eu queria tanto deixar pra mim uma bicha dessa, mano. Nossa. Nossa. É de vareta, viado. Dois cinco são 20 vareta. 20. Esse é o tipo de motor mais chato que tem, né? Nossa, é o motor chato, mano. Meu Deus do céu. Nossa, tem balancinho, mano. Eu sabia que tinha um. Eu sabia que tinha uma pegadinha. 20 balancinhos, mano. 20. Eu vou pagar mil reais. 1.140, mano. Nessas pecinhas. Eu sabia que tinha uma pegadinha. Tinha que ter uma pegadinha. Tava... Até as trilhas de combustível ainda. Duas trilhas. 1.300 conto. E, mano, tá do mais barato, viu, gente? É porque não tem peça. Caceta. Deixa eu colocar... Você ainda vai ter que fechar a tampa aí. Ah, essa tampa vai valer uma nota também. Fora as correias. O eixo de comando. 100 real, tá bom. Esse aqui é do Paraguai. Esse aqui. O Lidival. Esse aqui era da... Da própria Audi, esse motor. Nossa senhora. Se fosse, eu não tava fudido. Esse aqui é um V10 do Carreira GT, tá ligado? Caceta. Pesado, pesado. Pesado. Carreira GT. O carro mais matador de aluguel que tem. Nossa, mano. Ah, nem. Não vai dar, não. Eu acho que não vai dar, mano. Toto daí. Podia ser um outro mais simples. Deixa eu acabar essas vareta aqui antes que eu fico com raiva. Pera aí. Já ganhou uma caixa, né? Nível 51 já ganhou uma caixa. Mano, já ganhou uma caixa. Nível 51. Vamos estourar a caixa pra ver? Pra ver se eu consigo terminar esse carro. Cadê a caixa? Vem cá, caixa. Ou eu não ganho a caixa? Não é. Era pra eu ganhar uma caixa, hein? Pô, mano. Não ganhou uma caixa, mano. Agora eu já posso falar que eu sou level 51 no carro mecânico. Você me respeita, tá? Agora eu posso falar. Depois de muitos anos eu peguei level 51. Ah, não. Era que... Eu acho que na última temporada eu tava 55, não foi? É, era tipo isso na última temporada. É, não. Então tá suave. É porque a nossa começou com outra oficina, né? Então a coisa... É. Coisa desandou. Aí tu pode falar que tu foi nível 51 em duas cidades diferentes. Em duas cidades diferentes. Exatamente. Isso aí, rapaz. Conhecido em Minas Gerais e Santa Catarina. Respeita. É, aqui a gente tá começando ainda, né? Ai, 400 conto uma porra de uma tampa. Vocês me desculpem os xingos, mano. Mas é porque não vai dar pra acabar. Não vai dar pra acabar. Mas esse a gente já chegou mais perto. Tá ligado? Foi. Hã? Sim. Ó, o R34 a gente não conseguiu montar nenhum motor. Esse aqui a gente já tá montando um motor mais ou menos. Tá ligado? Daqui a pouco... E se não fosse o Skyline, você não tinha um de 10 mil pra fazer o R8. Não tinha. Não é mesmo? O Skyline vai ficar nas nossas memórias. Rapaziada... Deixa eu acabar esse carro aqui. Vai. Deixa eu acabar... Eu acho que não vai dar pra pagar, não. O livro do vira-briquinho. Doa rolo de sensor. Uma bomba de água. Alternador do outro lado. Alternador. Olha, tem dinheiro ainda. Tem dinheiro ainda. Eu vou até acabar. Eu não comprei a bomba de direção, não? Comprou a bomba de água. Uai, a de direção não comprei, né? Tem 940 reais ainda. Eu tenho compasso e correia. Tá ligado? Reservatório. Nossa, tem os reservatórios. Vai ficar só sem os reservatórios, mano. Eu acho que vai ficar só sem os reservatórios. Tá bom. Aqui, ó. Fio de combustível. Embreagem. Embreagem. Não, embreagem tem. Ih, restaurou. Não, caceta nenhum. Por que a gente não restaura a embreagem? A embreagem restaurou. O volante do motor aqui não. Vai ficar desse jeito aqui mesmo, meu parceiro. É o que tem pra hoje. Vai engasgar cada marcha. Ah, vai nada. Nossa. É, são 10 dessa aqui. 380. Eu vou comprar 3 desse se eu precisar de mais. 3, 4. Preciso de 4 mais 1. Preciso de mais 1. Embora. Ixi, tem um cárter ainda. Será que eu vou ter dinheiro pro cárter? Cárter V10 eu acho que é mais de 300 contas. Tenho com certeza. É uma peça grande. Com certeza. Eu achei que dava pra recuperar pelo menos as rodinhas, mas não vai dar. Acho que não dá mesmo não. Só uma roda daquela, acho que já vai uns 200 pra recuperar. Por aí, né? É. E a roda é bonita. Agora o cárter. Beleza. Beleza. Motor montado. Del religado. Como é que é? Pode falar não. Pode falar não. Aí. V10 tá na mão. Agora o que falta? Falta acabar a suspensão. Tá ligado? E eu vou acabar a suspensão do jeito que tá aqui. Com as peças que tá aqui. E no próximo episódio, a gente termina esse Audi R8 e a gente fica sabendo quanto que vai valer. Mas eu preciso que você arregaça o teu joinha, porque o próximo episódio só vai estar no ar depois que você bater a meta de mil likes. Então, deixa seu joinha, mano. Ajuda a gente aí. Comente aqui embaixo também. Pelo menos um pontinho ou um joinha pro YouTube entender que vocês estão curtindo a série pra chegar pra mais pessoas. Eu conto muito com a ajuda de vocês. E comenta aqui embaixo quanto vocês acham que vai valer esse Audi R8. Valeu, rapaziada. Com Deus.